Tô cansado dessa coisa de brigar Só porque o outro tem outro pensar Muita falta de respeito, educação Ela sim e eles não Passado não enche a barriga, meu irmão Nem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Eles não e ela sim, Simone sim Eles não e ela sim, a festa ali Pro Brasil sorrir de novo, ela sim Pra mudança é de verdade, Simone sim Com amor e com coragem, ela sim Vou na trilha da bondade Ele vem sim, é Simone essa guerreira Ela sim, ela sim, ela é Simone Esperança do Brasil Ela sim, ela é Simone União do meu Brasil Ela sim, ela é Simone, esperança do Brasil Bote na mulher Simone é quinze, ela é guerreira Simone é quinze, a força da mulher Simone é quinze, ela tem coragem Simone é quinze, nela eu vou votar É quinze, é quinze, é quinze, é quinze É Simone, nela eu vou votar É quinze, é quinze, é quinze É Simone, nela eu vou votar Simone é quinze, ela é guerreira Simone é quinze, a força da mulher Simone é quinze, ela tem coragem Simone é quinze, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher É 15, é 15, é 15, é 15, é 이거는, vote na mulher Vem lá do interior, do coração do meu país, a força de uma mulher, a esperança do Brasil, a fé dessa mulher, o carinho e o cuidado, a coragem da guerreira, a voz da nossa gente brasileira. Algo deu errado na sua estratégia, general. Sabedoria de quem já fez, certeza de muito mais, de quem tem rumo compromisso com o Brasil. Levanta a cabeça, encha o peito, vamos embora, vamos juntos, arrumar a nossa casa, cuidar de quem mais precisa. Comida na mesa, emprego e escola, saúde pra todos, amor pela nossa terra, pela gente do Brasil. É a Simone, força da mulher, é a Simone, esperança do Brasil. É a Simone, força da mulher, é a Simone, esperança do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto